Música Superior Tribunal de Justiça estipulou valor fixo de pensão alimentícia para garantir que alimentado receba regularmente a mesma quantia. Tudo começou com uma ação para reduzir o valor da pensão estipulado em 3 mil reais. Como o alimentante ficou sem emprego, mas tinha uma renda por fora, o Tribunal de Justiça do Paraná aceitou o pedido e determinou que o pagamento do benefício fosse de 30% dos rendimentos que ficassem comprovados ao longo do processo. Mas aqui no STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que a decisão da Justiça paranaense foi prejudicial para quem recebe os alimentos.